Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo muito esperado É o vídeo com o kit Advanced Nitro-X 75kg Muita gente pediu pra ver qual é o desempenho da carabina Nitro-X com o kit da Elite de 75kg E hoje eu digo que vocês vão descobrir qual a velocidade que ela faz com esse kit Então aqui temos a mola de 75kg e eu separei 3 chumbos pra vocês saberem velocidade Um dia frio hoje, obviamente que os primeiros disparos pode ser menos velocidade Depois vai aumentar e estabilizar, tá bom? Então o primeiro disparo com o Promax está em metros por segundo Ah não, aqui vou ter que repetir o disparo, só um minutinho Então o primeiro disparo vai ser agora Primeiro disparo, 251 metros por segundo com o chumbo Promax Vamos lá, segundo disparo 255 metros por segundo com o chumbo Promax Vejam, se atentem pra perceber o recuo da carabina com o gazete 75 Olha só Terceiro disparo, 257 Possivelmente ficará em 260 metros por segundo depois de aquecido Realmente com a temperatura de hoje que está em torno de uns 12 graus O desempenho ele muda Mais um disparo Até pra ficar mais aquecido Caiu um pouco, 251 metros por segundo Agora com o chumbo Rifle round 5,5, 18 grains 215 metros por segundo 217.9 Aparentemente a carabina começa a estabilizar E o terceiro disparo 213.3 metros por segundo Atentem que o recuo é mínimo Vamos lá Para o rifle dome 217 metros por segundo Dá pra ver que a Com o peso Parecido com o rifle round Ele também tem uma velocidade parecida 214.8 E tem um chumbo Que me chama a atenção Último disparo com o rifle dome 213.5 Tem um chumbo que me chama a atenção Que está aqui Que eu tenho que Mostrar também Ah, está aqui Que é o Auroc Auroc é um chumbo que Ele Está tendo um desempenho bem interessante E eu lembrei agora De mostrar para vocês Ele tem 17 17 grains 234 metros por segundo 234 Olha aí Estabilidade 0.9 Muito estável E 239.3 Ele tem um rendimento Bem superior ao rifle Eu não consigo saber exatamente Por que Eu não fiz uma análise Mas ele ganha uma velocidade Bem interessante mesmo Com seus 17 grains Pessoal É isso aí Por hoje era só Eu queria mostrar para vocês A velocidade E no próximo vídeo Vamos ver Qual é o agrupamento Da Nitro X Com o kit de 75 Será que melhorou? O que vocês apostam? Coloquem nos comentários E no próximo vídeo Tchau E aí E aí Obrigado.